A gente tá fazendo a noite toda Olha ali ó, é a polícia Fica aqui, você vai ficar desesperado Fica, vem A gente vai fazer um sem-maridinho Tem um caminhão aqui, joga Aquele caminhão ali, você é Aquele caminhão ali, você vai ficar desesperado Fala galera, hoje nosso vídeo vai ser um vídeo diferente aí Outro conteúdo diferente Que é conteúdo aí De coisas que a gente vê no dia a dia Que às vezes o cara tem dinheiro pra comprar um violão Mas tem vezes o cara não tem dinheiro pra comprar uma palheta E hoje nós vamos mostrar a diferença de tocar Com um dedo Pra quem toca Com uma palheta Com um dedo Com palheta E hoje a dica é essa galera Às vezes a gente tá com dinheiro Às vezes não tá né Às vezes a gente tem dinheiro pra comprar um instrumento desse aqui Que não é o mais caro É um instrumentinho baratinho Mas ainda assim é caro E às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar uma palheta No caso essa palheta aqui galera Que vocês estão vendo Foi eu mesmo que fiz E hoje o vídeo é esse Eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma palheta bem rapidinho A partir de Coisas que pode ser achada por aí Primeiro de tudo eu fiz essa palheta Como vocês podem ver E ela toca muito bem Dá pra ver aí direitinho Ela é de plástico É um plástico flexível Ela não estraga as cordas Ela toca muito bem E ela apoia muito bem no dedo Às vezes você quer fazer um toque aí né Então a dica é essa Essa palheta galera Eu fiz a partir de uma palhetinha de sorvete Ó Que eu achei no lixo Entendeu Então a dica é essa Você pega Às vezes você tá por aí Aí você pega ela Você serra ela Mais ou menos Vem aqui assim ó Você serra ela Palheta Com serrinha Depois você quebra Aí ela vai ficar assim ó Certo Ela vai ficar assim Ela vai ficar assim ó Aí Essa ponta aqui ó Vai ser a pontinha dela de tocar Aí você Ela vai ficar assim ó Entendeu Ela vai ficar assim ó Tudo que você vai ter que fazer É só ajeitar esse pedaço aqui ó Aí você usa o próprio cimento Uma pedra Você irá esfregando Ou uma lixinha E vai desbastando ela Aí conforme você desbastar ela Ela fica desse jeito aqui ó Redondinha Com a pontinha Tá certo ó E aí já vira então Uma palheta Pra você Tocar Beleza? Beleza? Então a dica foi essa A partir de uma Palhetinha de sorvete Que acha por aí Que sorvetinho que vende Você consegue fazer Uma palhetazinha boa aí Pra tocar seu violão Beleza? Valeu galera A dica foi essa Fique com Deus Abraça a todos E valeu Até a próxima galera